Olá pessoal, tudo bem? Bom, voltando com a série falando sobre Piracaia, hoje estou aqui na rua do antigo Cine Cristal. Bom, lembrando que essas séries tem como objetivo viver uma nostalgia, então você que está assistindo esse vídeo se recorda e você pode estar comentando aqui pra gente se você viveu a época do cinema aqui em Piracaia. Quem é da época de 1920, 1930, 1940 vai se recordar, com certeza já veio assistir filme aqui, Mazaropi. Você lembra dos filmes que passavam aqui na época? Se você lembra, se você tem alguma foto aqui na frente, eu vou mostrar pra vocês. Atualmente aqui é um estúdio de arquitetura da arquiteta Gelissa. Vamos ver um pouquinho a fachada pra você se recordar? Vamos lá. Olha, a fachada permanece. Aqui era a bilheteria. Aí foi feito esse desenho que era o lugar realmente onde as pessoas esperavam, né? Diz que ali na frente vendia pipoca. Eu não me recordo onde. É claro que eu não vou me recordar. Bom, mas com certeza você que está assistindo deve se lembrar, né? Então eu queria que você ajudasse a contar essa história. Devido à pandemia não dá pra ficar entrevistando várias pessoas. Eu vou entrar aqui dentro só pra vocês verem um pouquinho como que continua aqui o local. Pra vocês verem só um pouquinho dos quadros. Bom, é isso. Pra você se recordar melhor, é claro que, ó, aqui na rua tinha um salão. Aqui não era onde assistiam os filmes. Muitas pessoas acreditam que por conta dessa fachada aqui, as pessoas assistiam aqui. Aqui era só a bilheteria mesmo. Você comprava aqui. E aí você tinha que dar uma volta, né? Fazer uma imensa fila aqui pra assistir o filme lá embaixo. Hoje o salão ainda está sendo reformado. Não tem mais as cadeiras, as poltronas de antigamente, mas o espaço continua. Em breve eu estarei podendo fazer uma matéria sobre isso também, completa, com o seu depoimento. Então, agora eu queria pedir a ajuda de vocês aí. Vocês que estão assistindo esse vídeo, comente aqui abaixo. Se você vinha até o cinema, você assistia, você tem alguma coisa que marcou a sua infância, a sua juventude, comente aqui abaixo também. E vamos viver essa nostalgia, né? Sabemos que é um tempo de pandemia, um tempo difícil, mas com certeza lembrar dessas histórias é muito bacana. E principalmente a preservação hoje desse prédio aqui de 1920. Beleza? Essa foi a série falando sobre Piracaya. Algumas pessoas já haviam mandado como sugestão. Se você tiver mais alguma sugestão, comente aqui abaixo. Beleza? Não esqueçam, ao ser de casa, utilize a máscara e até o próximo vídeo.